E olha, uma carga de agrotóxicos avaliada em 3 milhões de reais foi apreendida pelos policiais do COD no norte do estado. Quatro pessoas foram presas. Os detalhes você acompanha agora na reportagem. Eles estavam transportando uma carga avaliada em 3 milhões de reais, como você falou. Carga que parte foi roubada no Tocantins, outra no Pará. Mas pra gente entender mais como aconteceu isso, porque isso aí é um trabalho muito grande e muito benéfico pra não só pra essas pessoas que perderam essa carga, mas também pra todos nós. E ao verificar as notas fiscais do caminhão, a gente verificou que as notas são improcedentes, as notas são frias, né? Elas não batiam com a carga. Diante disso, os policiais começaram a averiguar toda a carga e verificaram aí 3 toneladas e 400 de defensivos agrícolas roubados, furtados, né? E junto com esse caminhão, estava trafegando também uma caminhonete que ia à frente, que era o batedor, né? Avisando da presença policial, que tinha até radiocomunicador pra tentar despistar a ação dos policiais do COD, o que não deu certo. E eles chegaram a contar alguma coisa pra vocês em relação a esse crime? Quem tinha pedido? O pessoal parece que era de São Paulo? Como é que foi isso? No início, eles sempre tentam desvencilhar, falar que a carga está tudo correta, né? Porém, os policiais do COD averiguaram que a nota fiscal não procede com a carga do caminhão e, posteriormente, verificamos que esse defensivo agrícola era roubado. Foi roubado parte no Pará, parte em Tocantins e iria ser entregue em São Paulo, toda essa carga aí. Antes disso, era uma carga legal? Sim, é uma carga legal que foi roubada lá no Tocantins, aí após roubar essa carga, eles tentam adulterar uma nota fiscal, né? Fazer um documento sem procedência pra tentar, então, deslocar até outro estado, vender e ganhar lucro com essa carga. E aí eles tentaram fazer isso pela madrugada, né? Só que se depararam com as equipes do COD. Tem uma mulher no meio, ela tinha alguma participação especial? O que ela fazia nesse bando? Foram três homens e uma mulher presos. Um dos presos usou o documento falso e a gente verificou que tinha mandado de prisão. Essa mulher acompanhava eles tentando desvencilhar a ação policial e prestar todo o apoio necessário. E essa associação criminosa, essas quatro pessoas, já tem passagens por roubo e furto em outras ocasiões e eram especializados aí no roubo de vários materiais em zona rural.